Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Toma o poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós, vou Sei que você vai querer ser uma de nós Ô cachorro, cala a boca Cachorro, cala a boca Ai mano, esses cachorros do caralho, deixa eu gravar Puta que pariu Obrigado E é isso, Eros, tudo bem com vocês? Bom, inscrito, quem é inscrito, fiel, já chega deixando o like E lembrando, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal Já se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo E mano, eu quero agradecer demais a você que deixou o like no vídeo da playlist de funk Porque atualmente o vídeo já está com mais de 200 likes E já está com mais de mil visualizações Aquele foi o primeiro vídeo que nós conseguimos bater 1k de views Muito obrigado mesmo Ah, lembrando, no final desse vídeo vai ter salve pra geral Que me pediu lá no meu Facebook, no meu Whats É... e pediram aqui nos comentários Mano, eu quero indicar um canal muito bom pra vocês Que é o canal do Dino Vlogs Mano, lá no canal dele tem um quadro que se chama Câmera do Beijo Lá ele filma pegando várias novinhas Então vai lá e representa a nós Se inscrevendo no canal dele e deixando o like, demorou? E sabe esse banner novo que está aqui no meu canal? Então, foi o Daniel que fez pra mim O canal dele também vai estar aqui na descrição do vídeo Assim como o canal do Dino Vlogs Então passa lá nos dois canais representando nós Agora passa uma mobilete bolada aqui na rua Obrigado Mano, hoje eu estou aqui para falar a respeito da minha internet bosta É, eu sei que não sou só eu que tenho uma internet bosta aqui nesse Brasil Mas tá suave, né? Hoje eu vou compartilhar minha indignação que eu tenho com a minha internet Porque, pelo amor de Deus, minha internet é ruim demais, filho Mano, sinceramente, minha internet é um cu Esses dias eu estava aqui na minha casa, né? Suave, de boas Na bad, como sempre Aí eu comecei a pensar Você é louco, né, mano? Mano, já que eu estou aqui parado nesse quarto Olhando pra frente da parede Mano, eu posso Eu poderia baixar um jogo no meu PC Pra me jogar, né? Sair um pouco desse tédio Porque não tem nada pra me fazer o dia inteiro Aí eu comecei a pensar, né, mano? Eu posso baixar um jogo pra mim Sair desse tédio, né, Jão? Aí eu fui lá no Google E coloquei o nome do jogo que eu queria baixar Aí, tipo, peguei, fui lá e pesquisei o jogo Combat Arms Que é um jogo da hora pra se jogar Aí, suave, eu fui lá Coloquei o jogo pra baixar tudo certinho Comecei a ver alguns vídeos aqui no YouTube De como jogar Mas tinha um porinho Esqueci que minha internet era um cu Pra baixar jogos, vídeos e tal Mas até então, suave Eu estava na maior esperança Que eu ainda ia conseguir baixar o jogo Ia começar a jogar E esquecer das bostas que eu fico fazendo o dia inteiro No meu quarto Vixe, eu já estava até pensando Em montar um canal de games Ser famoso Olha só o que o moleque pensa Se ele não é famoso com o canal de vlogs Que já tem mais de mês Imagina com o canal de games Que ele vai acabar de começar Nossa esperança vai além dos limites da vida Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Aí, suave, eu deixei o jogo baixando lá Durante uns 10 minutos E bateu aquela vontade de cagar a monstra Aí fui lá Soltei aquele cagão Voltei Aí eu voltei Eu falei Mano, isso aqui tá muito devagar Sem zoeira Eu demorei Sei lá Uns 30 minutos Pra fazer tudo isso Que eu acabei de falar E tinha baixado Nem 50 MB Eu falei Eu falei Que cara é esse Aí de boa Eu fui lá em downloads E cliquei lá pra ver estimativa de tempo De tempo Tá certo Tempo O que é tempo? Tempo Olha as ideias do maluco Aí suave Eu fui lá em downloads Cliquei lá pra ver estimativa de tempo Que demoraria pra terminar de baixar o jogo Vixe, fio Já logo desisti na hora Pra quem não sabe Tem um negócio no Google Que você clica lá E você consegue ver o tempo de download Mano, lá mostra diversos downloads Mostra até o download do porno Que você tá baixando aí agora Nesse exato momento Por exemplo Aí tipo Eu fui lá nesse negócio E estava lá Estimativa de 5 horas Pra baixar o jogo Cê é louco, fio Cê acha que eu vou ficar 5 horas Esperando pra baixar o jogo Um jogo Tá, já teve época da minha vida Que eu fiquei Sei lá Um dia inteiro Esperando pra baixar um jogo Que Demorava Menos de 10 minutos Pra quem tem uma internet boa Mas você acha que é só pra baixar um jogo O que acontecesse comigo? Não, fio Cês tão muito enganado Outra coisa que acontece comigo Ou que eu fico muito puto É quando eu vou upar um vídeo aqui pro YouTube Mano, isso é pra vocês terem uma ideia Esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora Eu tive que começar a upar ele ontem à noite Mentira Porque eu não sei nem que horas Que esse vídeo tá saindo Se tiver saindo depois Dá uma hora que Eu comecei a postar 8 horas da manhã Por aí Ah, Gabriel Mas tá suave, mano Você vai dormir Deixa o vídeo upando E na hora que você acorda Poxa, o vídeo tá lá 100% completo Ah, mas você esqueceu Que eu acabei de falar Que minha internet é uma bosta Mano, às vezes eu coloco o vídeo Pra enviar à noite E eu já acordo pensando Ah, moleque Na hora que eu levantar Amanhã Fio O vídeo já vai estar 100% completo Caralho Tá pô Tá acordado E virado pra parede Não sei Ih, caralho Levanta Ah, já que o vídeo tá Já deve tá pronto Ah, molecote O vídeo já vai tá pronto Cachorro Vamos ligar o PC Essa porra Dessa câmera não foca Oxi Como assim, mano? 1% Velho Eu deixei a noite inteira Como assim? 1% Ai, caralho Esqueci que eu não deixei O PC no modo repouso Vai tomar, louco Eu sou uma bosta também É, eu sei que você tá Renda menos grátis Aí eu lembro Que eu esqueci De deixar o PC No modo repouso Mas quando acontece Isso aí que eu acordo Que eu vejo Que o vídeo tá 1% Não é culpa do computador Porque eu sou burro mesmo Bom, quero estar Mandando salve Pro Giovanni Silva Pro Pedro Vlog TV Pro Tiago Mota Pro Bruno Ribeiro Pra Alessandine Pra Isadora Pro Josué Calvino Pro Vitor Pro Gustavo Dornelis Pro Cauã Novaes Pra Caterine Pro Lan Santos E pro Carlinho Rigazzo É isso aí, gente Um salve de vocês tá mandado Se você quiser um salve meu No próximo vídeo Deixa aqui nos comentários Demorou? É isso aí, gente Esse daqui foi mais um vídeo Aqui pro canal Mano, compartilha meus vídeos Pra todo mundo que você conhece Que você acha que vai Curtir o meu canal Mano, pensa comigo Se você gostou do meu vídeo Outras pessoas podem gostar Chegar a 1.500 inscritos Até o final desse ano E é isso aí Espero que com este vídeo Eu tenha alegrado Pelo menos 1% do seu dia É isso aí Falou Valeu E fui Ó, finge que isso aqui É alguma coisa perigosa Que pode te afetar Vai, mano Ó, vai Compartilha meu vídeo aí Deixa o like pra nós Vai Não vai compartilhar não? Não vai compartilhar não? Aê Atura Ô, suta 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 Suta